Chefe bancada se enirte a tua questão, Lio Rússine, intervenção e a plenária relaciona o processo pacote cesta básica nebelatou o dólares americano ruanulores em Lima. Deputado Duarte Nunes Ateten, governo promete cada EMA se retam dólares ruanulores em Lima, mas a realidade é tudo e a terreno o preço pacote cesta básica latou o dólares ruanulores em Lima. Eu espero que tenha um balanço com a providoria dos direitos humanos. Também a EMA se não deixe de ser direito latou, 25 dólares para o fulano ruanulores, 50 dólares, se contava latou. Também podemos ser lá sim. E a luz como a companhia, que seerer direto latou, os ananibeki, tuitorolos, se enterrar contato, Ila Tone tam sayda. A unha nem é a causa erra, afuanoinba, a unha son sin a veke, tam é a tua situação, atuano batenbeka, os labéli, bah, o anoinba que tak é ma boicota. E ma bela boicota, mas investigala aí, mas talvez a coisa é morrida e temorlar a coisa que é uma boicota. Deputado Fretilin Alessandrino Cardoso reconhece. Governo anuncia e a Parlamento Nacional que aprova o orçamento cada EMA se sim o montante dólares do anulores em Lima, mas pela Ossim Ossan. Governo usa o Ossan refere que troca a necessidade básica da população. O governo tem que fazer a investigação e monitorização para acompanhar o local para a tenderização e fazer a cesta básica. Isso é culpa do governo, mas o governo lançou a sua direita e o governo faz a direita para a comunidade de Siro. O governo tem que fazer a tenderização e o governo tem que fazer a competição, mas as coisas são. O governo não pode tomar a investigação para isso, caso não tenha que fazer a segurança. Secretário de Estado, Comunicação Social, Merício Juvenal Acara clarifica. O orçamento da um governo atribui a pacota sexta básica para a comunidade de Siro, mas bem relaciona a preocupação com esse deputado siro. Governo pronto a torraria. Agora, em nível de implementação, serviço macaz, atuaria, dificuldades, balo macaz em frente a terreno, preocupação balo em frente a terreno, questão de implementação, questão operacional, bem macaz, tem ministério relevante, se radia, darão, mas política, lá é problema, também o governo, a responsabilidade política, tal mata, tal atenção, vai ter cidadão ou todo, e a muda, sua filha, mas tem equipa, se ralou, reforça a implementação do Diáclio, por preocupação, ser, na bela. Programa sexta básica, governo Lançaona e o município Dili, Bobonaro, Cova Lima, Noviqueque, Celestina Teles, Eliugayo, GMN.